Alô pessoal, um abraço a você que acompanha o canal Se você não é inscrito, dá uma força pra gente Com seu polegarzinho aí, com tua inscrição Agora a gente vai ver o gambito Nak Manson Talvez você nunca tenha ouvido falar Esse é o gambito que acontece na abertura italiana Abertura básica que todo iniciante conhece Então vamos lá Abertura italiana Mas depois você vai ver uma coisa bem diferente Por enquanto tudo bem familiar, tudo tranquilo E4 e E5, cavalo F3, cavalo C6, bicho B4 E agora o cavalo em F6 Muita gente aqui tenta o fegatelo Mas esse aqui vem com D4 E aqui é a captura D E as brancas rocam É interessante que já deixa o rei protegido E a torre pra jogar E agora o cavalo captura E agora depois de cavalo captura Essa aqui é a jogada É a jogada que caracteriza Então o cavalo entra em C3 Cavalo das brancas E aí o peão que acontece E aí o peão está aqui O peão está aqui Captura Vê que está caminho livre Só que depois do peão capturar O bispo captura F7 Que é uma jogada muito interessante Para acabar com o rock do adversário E o rei captura E o rei captura bispo E o A dama entra em D5 Com cheque Na sequência Pode capturar o cavalo Só que Nesse gambito Depois A torre Entra aqui embaixo No cavalo Para ficar bem preso Aqui E não abrir Esse peão aqui De D4 Esse cavalo aqui Ele já não tem chance De mais de jogar Tá Então aqui O que que pode acontecer Pode Pode vir O cavalo pode vir aqui Pode ser O Bispo aqui Mas aí Fica tudo muito difícil Para as negras Tá Então está aí Uma opção Para você tentar Tentar jogar Da próxima vez É Vários youtubers Já fizeram Vídeos sobre isso Acho que Youtubers da Índia Tem o Eric Rosen Tem um O outro é Jonathan Eu esqueci sobre o nome dele Mas também É muito bom Esse youtuber E Tem o O Sávio Do Gambitos Do 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 canal brasileiro Tá Vou ver se eu deixo Alguns dele na descrição Nesse vídeo Espero que tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo É sobre o Gambito Nak Menso Se você gostou Deixa o teu polegar aí E até a próxima Forte abraço